E hoje mostra um fenômeno, o encontro entre a tradição do teatro e seu maior símbolo aqui no estado, o Teatro São Pedro com a arte popular do guri de Uruguaiana, sucesso criado pelo ator Jair Kovic. O Teatro São Pedro, um dos mais bonitos do Brasil, completa este ano 155 anos. Quanta história, hein? Quanta gente já se apresentou nesses palcos aqui. E pra apresentar o teatro pra gente, tem um cara aqui que conhece muito bem, que faz muito sucesso por aqui. E vai ser o nosso Cicerone, guri de Uruguaiana. Mas me falaram, Tchê, que tá mandando aqui no teatro, já sempre lotado aquela coisa toda. De fato, não é por estar na minha presença, até porque eu sempre tô nela, né, Tchê? Mas de fato, não é querer me gabar. Tem jeito de pendurar do Nuno, eu sei o que barro, né? É ruim ter emoção se apresentar num teatro que completa 155 anos. É verdade, e outra, só pra esclarecer, eu não tava na estreia. Não, não, mas é de fato, é um símbolo da cultura gaúcha, né, rapaz, do teatro gaúcho. E o guri de Uruguaiana está participando, né, Tchê? E trazendo o público do guri de Uruguaiana aqui para o Teatro São Pedro. Tchê, o pessoal vem conhecer o teatro, que isso aqui é uma obra de arte, né, Tchê? Que coisa bem linda. Tá mandando aí já. Tá mandando, mandando, não, né? Tchê, tem jeito que manda mais que eu. Você me apresenta o teatro, né? Ah, o teatro, muito prazer, teatro. Olha aqui o Ico, teatro, teatro, Ico, olha aqui, olha os luzes. Não é esse luz, tem o fólico, é fólico, ele é de grandão, né? E eu tô notando uma coisa, a gente tá aqui conversando, coisa e tal, tu de dono do teatro, e alguém te olhando bem sério no cantinho ali. Não, 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 não. Olha lá, olha lá. Não, 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 não. De dono do teatro foi tu que falou. Não, 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 não. Tu não me errou uma confusão aqui, rapaz. Olha aqui, ó, quem entende de teatro São Pedro tá aqui, a Dona Elva sou, velho. Eu sou apenas um quadruvante nessa história, o protagonista é eu, né? Eu esquivava. Agora mudou o discurso, Dona Elva, tava todo se achando dono do teatro aí, Dona Elva. Então, ele quando chega aqui, ele é assim mesmo, nem o público gosta. O guri de Uruguaiana agora aqui no teatro, teatro sempre lotado, muitas pessoas novas tão vindo pra cá agora também, né? Isso é muito bom que as pessoas vêm, nem que seja para ouvir e ver o guri, mas conhecem o teatro e voltam numa outra oportunidade. De fato, a gente percebe que o pessoal, que muitas vezes não conhece, né? Não vem a teatro e aqui tem condições, né? A gente, através do espetáculo do guri de Uruguaiana, acaba conhecendo o teatro São Pedro, né? E aí fica encantado com isso aqui, né? Isso aqui é uma obra de arte, né? Primeira vez que ele veio aqui, o pessoal, se a gente não tivesse aqui de tênis e a vontade também em outras oportunidades. Então, tudo isso é muito importante. Mas a primeira vez que o cara sobe no palco do teatro São Pedro pra se apresentar, dá um friozinho lá atrás, né? Principalmente nesse forno de inverno. E o cara estiver meio desprotegido, aí dá um friozinho lá atrás mesmo. Não, eu tenho que falar, ó. É que nem o primeiro sutiã do camarada, a gente nunca esquece. Mas, de fato, foi uma conquista do personagem, né, e da cultura gaúcha, se a querenciar aqui no teatro São Pedro. Estamos aqui de dona, falando baixo com a dona Eva, não ouvi. De dona aqui do teatro São Pedro. Chega, viemos com tudo aqui, de mala e cunha. Que bárbaridade! Não me pergunte onde fica o alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Que bárbaro! Cruzarás pela estrada um jinete. Blim, 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 blim. E ouvirás toque de gaita. E ouvirás pela estrada um jinete. Mas que bárbaridade! Olha aqui, mostra o teclado aqui, xe. Mostra o teclado. Olha aqui, velho. É que eu não sei tocar piano ainda, então estou ensaiando sem teclado. Mas que bárbaro! Xe, meu bruxo. Ico Thomas. Ah, estou junto na band aqui com o Ico Thomas. Que bárbaro!